Não foram elas, aí foi ela, foi ela, só você e depois a gente é o último, né? Eu acho que... Elas acertaram, mas elas não viram. Ó, você é do meu? Você é do meu? Elas já viram. Você é do meu? É, pulou. Pulou. Ah, são duas e duas. Mas pode ser a gente, não é isso? Ela tá comigo. Aí depois somos nós. A FIFA, vocês leram qual? A gente lê o método.